E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas com o vídeo especial Planeta dos Macacos. É um unboxing da cabeça César que eu comprei lá no Mercado Livre essa edição maravilhosa e muito rara que a gente vai abrir aqui juntinhos. E eu quero mandar um abraço para o Focados em DVDs, inscrito aqui no canal que está sempre compartilhando sempre comentando aqui e um abraço para o pessoal lá do Nordeste, interior de Pernambuco onde é o Focados em DVDs. Faça como ele, se inscreva aqui no canal clicando no botãozinho à sua direita ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Antes de abrir essa maravilhosa caixa, dá uma conferidinha nos filmes que vão vir aqui dentro. O primeiro deles é o Planeta dos Macacos de 1968, que foi baseado no romance de Pierre Biola. Dirigido por Franklin J. Schaffner, é um dos mais cultuados, tornando-se um clássico absoluto da ficção científica, com excelente maquiagem e cenários super realistas para a época. O roteiro narra a queda de astronautas em um planeta onde os macacos se comportam como seres humanos. Os homens são escravizados e tratados como animais selvagens. A cena final do filme é antológica e marcou a história do cinema, sendo o filme considerado uma espécie de movimento anti-guerra fria. No elenco temos Charlton Heston, Rodney McDowell e Kim Hunter. O longa ganhou um Oscar especial de maquiagem para John Chambers e a indicação para melhor figurino e melhor trilha sonora. Além da franquia cinematográfica dos anos 70, o filme foi adaptado para a televisão, uma série televisiva, desenhos animados e até quadrinhos. Na celebrada sequência de O Planeta dos Macacos, um outro astronauta, dessa vez interpretado por James Franciscus, atravessa a barreira do tempo em busca do desaparecido colega Taylor, interpretado por Charlton Heston. A ousada missão leva a cidade subterrânea no qual mutantes humanos, que têm a habilidade de controlar a mente, idolatram uma arma capaz de destruir todo o planeta. Como curiosidade, esse é o único filme da série original que não é estrelada por Rodney McDowell, que estava comprometido com outro projeto na época. Imagens de arquivo de McDowell foram utilizadas no início do filme e David Watson interpreta então o personagem no filme. Apesar disso, McDowell é frequentemente retratado nas embalagens de vídeo e DVD deste filme. Curiosamente, Watson e McDowell apareceram juntos dois anos antes no musical feito para a televisão A Lenda de Robin Hood, com Watson no papel de Robin Hood e McDowell no papel do Príncipe John. Durante a explosão da Terra, os chimpanzés Cornelius, novamente interpretado por Rodney McDowell, Kira, que é a King Hunter, e Milo, Minel, estavam a bordos da antiga nave de Taylor, por eles consertada. A explosão causou uma pane nos sistemas da nave e fez com que ela voltasse no tempo, para o ano de 1973. Os chimpanzés são descobertos e levados a um zoológico, onde o Dr. Milo é assassinado por um gorila. Então Cornelius e Zira vão morar num hotel, onde são descobertos e acolhidos pela sociedade mundial. Porém, ao descobrir que o mundo no futuro será dominado por macacos, O Dr. Otto Haslen, interpretado por Eric Briden, membro do governo, apoia a ideia de assassinato do casal. Sua ideia se fortalece ainda mais quando é revelado que a fêmea, Dr. Azira, está grávida. E uma eletrizante caçada é promovida. O clímax do filme acontece em um cargueiro abandonado. Dezoito anos após o terceiro filme, Armando apresenta a César, filho de Dr. Cornelius e Dr. Azira, A terrível verdade. Os macacos são escravos utilizados para serviços minoritários, Como fazer compras, servir mesas ou fazer faxina. E não tem respeito nem direitos assegurados. Irritado ao ver um macaco sendo tratado de forma violenta por policiais, César não se contém e fica muito indignado. Armando com a intenção de proteger César, Se entrega como responsável pelo ato e é levado para ser interrogado. Enquanto isso, César é integrado ao sistema e vendido a McDonald's, Como um macaco comum. Então ele vê como os macacos são maltratados E incentiva-os a se rebelarem contra os humanos. Doze anos após o início do Reinaldo de César, Interpretado por McDowell, Foi constituída uma sociedade pacífica de macacos, Em que a lei mais valiosa é O macaco jamais matará macaco. Porém Aldo, um gorila beligerante, Acha que os macacos devem ter armas e matarem humanos. E conspira com os outros da espécie para que César não continue no poder. César acredita na coexistência futura entre as espécies. Ao ouvir que existem arquivos com fitas de seus pais, Cornélius e Zira, E que eles teriam falado sobre o futuro, Organiza uma expedição ao lugar. Chegando lá, os humanos mutantes sobreviventes de um bombardeio nuclear Percebem sua presença. E o desequilibrado líder Cope, Começa a planejar um ataque aos macacos. Por lembrar da rebelião de César, E crer que são seres inferiores. Essa é a versão de Tim Burton para o clássico O Planeta dos Macacos. Depois de sofrer um acidente com sua espaçonave, Leo Davidson, interpretado por Mark Wahlberg, Consegue enxergar a um planeta diferente, Aparentemente cruel, Onde seres humanos são caçados e escravizados por primatas, E tem que se esforçar muito para conquistar seus meios de subsistência. Ao ver tudo aquilo, Leo fica indignado com a opressão imposta aos humanos. Ele logo propõe uma revolução, Tornando-se uma enorme ameaça ao status quo do planeta. Para delírios dos fãs, Tanto Charlton Heston como Linda Harrison Aparecem nesse filme, E de acordo com Tim Burton, Não se trata de um remake, assim por dizer, Mas sim de uma repaginação da ideia de um planeta habitado por macacos, Como no filme de 1968, Mas como uma história totalmente diferente. Filmado em apenas 80 dias, O longa teve um orçamento aproximado em 100 milhões de dólares, E levou para casa mais de 360 milhões, Mesmo sendo duramente massacrado pelos críticos. Bom, então vamos começar, Chegou aqui a nossa caixinha, Nem é misteriosa, Que todo mundo já sabe o que tem aqui dentro, Ela é bem grande aqui, pessoal, Então esse unboxing aqui é um pouquinho diferente Dos tradicionais, Por causa do tamanho da caixa. Bom, sobre essa caixa aqui, Desde a época em que isso foi lançado em DVD, Mesmo eu não sendo muito fã Dessa saga, digamos assim, Do planeta dos macacos, Quando eu vi isso daqui, pessoal, Quando foi anunciado, Eu simplesmente fiquei louco. Mas na época, Eram outras épocas, né, A gente não trabalhava, O dinheiro, a moeda era outra, Enfim, era muito caro na época, Para comprar um item desse, Agora que a gente trabalha, A gente pode comprar esses brinquedos aqui, Maravilhosos para a coleção, Sem falar, Que isso aqui está muito raro, né, pessoal? A mídia física agora só lança catálogos, Mas edições dessas a gente não pode perder Quando tem oportunidade, Ainda mais por um preço, Até que não é aquele preço que eu gostaria de pagar, Mas enfim, Não estamos discutindo aqui valores, Mas sim, O que vem aqui dentro, Que todo mundo já sabe, Já viu aqui na thumb, É planeta dos macacos, pessoal, Olha só, Ele veio bem embaladinho aqui, Para vocês verem, Bem protegida, né, Com plástico bolha, Com tudo que tem direito, E está aqui, Essa maravilhosa caixa, Só veio isso aqui, né, Aqui a caixinha vazia, E vamos aqui, Fazer esse maravilhoso unboxing especial, Planeta dos macacos, Veio muito bem embalado, Eu não sei qual é a parte da frente, Mas acredito que a parte da frente seja essa, né, Pela anatomia humana, Nem tão humana assim, Do boneco que vem aqui, Do busto, O busto do César, né, Quem curte a saga Planeta dos macacos, Deve gostar aqui do personagem de Rodney McDowell, McDowell, Vamos abrir aqui, E vamos ter essa impressão que eu nunca, Meu Deus do céu, Eu nunca vi isso aqui ao vivo, pessoal, Eu sei, claro, Não é de tamanho real também, Aí já quer demais, Mas já estou vendo aqui cabelos, Olha só, Os cabelinhos aqui, Do nosso querido César, Vamos ver, Meu Deus, É muito detalhado, Olha o mistério que eu estou fazendo, Olha os detalhes, pessoal, Nossa, Ela é muito, Muito detalhada, E essa caixa, Meu Deus, pessoal, Que saudade de ter lançamentos, Com essa qualidade aqui, Em apresentação, Olhem só, O que que é isso daqui, pessoal, Mais, Uma das minhas, Primeiras cabeças, Digamos assim, Da coleção, Eu já tenho ali do, Do Walking Dead também, E agora eu vou colocar aqui, Na minha exposição, Mais essa aqui, Que agora eu vou mostrar para vocês, Tudo detalhadamente, Aqui no canal, Vamos embora para, Os detalhes dessa edição, Da, Da, Música Música E o que vocês acharam dessa super cabeça que eu vou colocar aqui na minha coleção? Coloque aqui embaixo nos comentários, inclusive se você tem outras edições de cabeças na sua coleção. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, até lá! Música 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 Música